Música Veja, nesta edição, o governo anuncia novas regras para a caderneta de poupança. Rodoviários de Belém entram em greve por tempo indeterminado. Ações especiais marcam semana do encarcerado no Pará. Instituições públicas e privadas firmam parceria para promover turismo paraense. Consulta pública da Carta da Amazônia acontece na capital paraense. Ministério vai ampliar investimentos em transplantes. Conselho indigenista missionário completa 40 anos. A dica de economia com o planejador econômico Pedro Loureiro. E o lançamento do livro e DVD marcam o primeiro aniversário de Dom Theodoro Mendes em Belém. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 9 de maio, já está no ar. Música Após três anos de discussão, o governo federal anunciou novas regras para a remuneração da caderneta de poupança. As mudanças só valem para aplicações realizadas a partir do último dia 4 de maio. A poupança é a aplicação mais procurada do Brasil. Dona Marlene tem mais de 20 anos sua conta. Decidi ter essa poupança do Bamparã porque às vezes a gente precisa de um dinheiro. Aí a gente não tem mão, assim, não pode guardar, né, em casa. Aí a gente vai lá, sabe o que tem, vai no banco e tira, né. Às vezes a gente fica triste por causa do juro, o rendimento, que não é lá as coisas que a gente espera, né. O rendimento é baixo, mas é a aplicação financeira mais antiga do país, conquistou a confiança do público. Para este economista, a decisão anunciada pelo governo que muda o rendimento da poupança foi audaciosa em pleno ano eleitoral. A partir de agora, todos os depósitos que foram feitos a partir de 4 de maio, eles entram na nova regra. Qual é a nova regra? 70% da taxa Selic mais a TR. Só que existe um gatilho para isso. Qual é o gatilho? É se a taxa Selic bater em 8,5% ao ano ou menos. Se continuar com o que agora está em 9%, a rentabilidade continua como era na regra anterior. Existe esse gatilho. No Brasil inteiro, são mais de 100 milhões de contas que movimentam 413 bilhões de reais. A última grande mudança aconteceu em 91 com o plano Collor. Atualmente, quem tem dinheiro na poupança não precisa se preocupar. As mudanças valem somente para novas aplicações. Quem tem aí, digamos, mil reais que pode precisar a qualquer momento, pode até deixar na poupança. Mas quem guarda mensalmente, hoje, a partir de 100 reais por mês, você já encontra produtos financeiros melhores que a poupança. Uma rentabilidade melhor, com a mesma segurança e com uma flexibilidade. São coisas mais modernas que te dão mais maleabilidade, uma flexibilidade maior, a partir de 100 reais. Se você guarda menos de 100 por mês, tudo bem, aí realmente o mais indicado é a poupança. A Polícia Civil apresentou os resultados da operação de combate à poluição sonora realizada nos últimos dias em sete bairros da capital paraense. Mais de 30 locais foram fiscalizados entre estabelecimentos comerciais e veículos automotores. Cinco pessoas foram autuadas por poluição sonora e três estabelecimentos estavam sem licença para funcionar. A ação reuniu policiais civis da Divisão Especializada em Meio Ambiente e policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental e do Comando de Policiamento da capital. A operação é feita com base nas ocorrências recebidas no Disque Silêncio. A população pode informar sobre o barulho através do número 3238-3132. Os ônibus de Belém pararam de circular pela capital paraense desde a meia-noite desta terça-feira. Os rodoviários resolveram entrar em greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em Assembleia Geral do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários do Pará. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. A greve por enquanto se restringe apenas a Belém. Os rodoviários de Ananideua e Marituba decidem hoje se vão parar. Mar de nove mil motoristas e cobradores que transportam mais de um milhão de passageiros decidiram cruzar os braços. Cerca de 500 mil belémenses devem ser atingidos pela greve. O Ministério Público do Estado decretou que 50% da frota dos ônibus devem funcionar para atender às necessidades da população. Os rodoviários exigem 20% de reajuste salarial. O sindicato propôs apenas 10%, mas as empresas de ônibus oferecem apenas 6% de reajuste. Nesse momento, os motoristas e cobradores que estão em greve se encontram aqui na Praça dos Operáveis de São Brás, fazendo manifestação para reclamar sobre o reajuste salarial. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Auditores fiscais da Receita Federal realizaram hoje uma operação padrão de advertência para cobrar reposição salarial do governo. As áreas mais afetadas serão portos, aeroportos e serviços internos da Receita Federal. Os sindicalistas ameaçam fazer greve se não tiverem suas exigências atendidas. Analistas de Finanças e Controle do Banco Central, Fiscais do Trabalho e outras 17 categorias também vão participar do movimento. Uma nova mobilização de advertência está marcada para o dia 30 de maio. Atualmente, há cerca de 12 mil auditores fiscais. Está acontecendo em Belém a Semana do Encarcerado. Durante estes dias, acontecem diversas ações para promover e agilizar os processos de execução penal e de cidadania para quem está preso. Com o tema Começar de Novo é Possível, acontece a Semana do Encarcerado. O evento deve contribuir para o resgate da dignidade moral, social e cristã da comunidade encarcerada. O resultado dessa parceria, dessa ampliação, é muito bom, é muito melhor do que anteriormente, porque antes nós articulávamos sozinhos. Aí nós chamamos essas autoridades justamente com esse objetivo, para ampliar um leque de opções e dar uma efetividade, uma melhoria na qualidade do trabalho e realmente os resultados estão sendo muito bons. A semana conta com uma programação realizada nas unidades prisionais da região metropolitana de Belém e do município de Santa Isabel. Hoje está acontecendo um mutirão aqui no CRF, aqui do lado está havendo um curso de pinturas e também em outras duas casas, simultaneamente, oferecido pela Fundação Corvo Velho, que também é uma das nossas parceiras nesse evento. E o mutirão começa hoje e vai se estendendo ao longo do ano em todas as casas penáticas, começa a partir de hoje. E também vai ter o concurso de pintura, que vai ser lançado na missa de encerramento, que será presidido pelo Dom Alberto na Basílica de Nazaré. Vai ser lançado o concurso de pintura entre a comunidade carcerária, atingindo todo o Estado. A Semana do Encarcerado acontece todos os anos. Este ano, a Arquidiocese de Belém, através da Pastoral Carcerária, articulou com os órgãos de justiça uma semana diferente, que visa muito mais do que agilizar processos penais, mas valorizar o ser humano na pessoa do detento. O objetivo final é despertar na pessoa do preso a sua autoestima, a sua capacidade de criação, enfim, levar para a sociedade que dentro de uma casa penal não tem só bandido, não. Quando eles são presos, eles deixam de ser bandidos porque estão pagando a dívida pelo ato que cometeram. São pessoas que estão em fase de recuperação e buscando a ressocialização. Mas para que isso aconteça, é preciso que a sociedade abra as portas. Inclusive, eu faço um apelo aos empresários que este ano o foco central da Semana do Encarcerado foi a questão da empregabilidade. No Centro de Recuperação Feminino, três defensores, uma promotora e um juiz realizam ações para agilizar os processos de execução penal. O mutirão contribui porque a primeira vara de execuções penais, ela tem uma faixa de 10 mil processos em andamento, que é o que representa o número de sentenciados, de encarcerados do Estado, pelo menos da região metropolitana de Belém. Então, em função de que nós temos tantas casas penais com tantos apenados, no curso do dia a dia, muitas das vezes torna-se um pouco demorado a apreciação dos processos. Em regime de mutirão, com esforço concentrado do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, os processos serão analisados e imediatamente feitos, protocoladas as petições com os pedidos. Entre os processos está o Desta Encarcerada. Presa há mais de seis anos, ela aguarda a decisão do juiz. De que maneira que você acha que ele vai lhe beneficiar? É, me dando a oportunidade de estar voltando à sociedade, indo lá fora novamente, rever as pessoas, minha família, né? E eu, principalmente, porque eu estou já há um bom tempo, com o tempo de progressão de regime, e eu até agora ainda não tinha tido resposta. E eu creio que hoje eu posso ter uma resposta positiva, né? O Conselho Nacional de Justiça criou um Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa. A proposta foi feita pelo presidente do Conselho, o ministro Carlos Ayres Brito, e aprovada por unanimidade nesta terça-feira pelos integrantes do CNJ. Ayres Brito afirmou que o Fórum deverá acompanhar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou ser incompatível com a Constituição, a lei de imprensa aprovada ainda no governo militar. O Fórum não terá competência para rever ou censurar decisões judiciais contrárias à liberdade de imprensa. Instituições públicas e privadas do Pará firmaram uma parceria que promete valorizar o turismo interno no Estado. Quem vem ao Pará se encanta com um Estado rico em biodiversidade, cultura e com uma pluralidade culinária. Elementos propícios ao turismo, uma atividade que movimenta cerca de 50 setores da economia. Para incentivar o paraense a conhecer e valorizar essa riqueza, uma parceria entre instituições públicas e privadas criou o Passaporte Pará. Ele é um programa que foi pensado para a gente estimular, fomentar o turismo interno na baixa estação. Então é um programa que vai trabalhar com a questão do desenvolvimento, porque nós vamos estruturar produtos para serem comercializados e divulgados e aí a promoção entra num segundo momento para que a gente possa aumentar o nosso nicho, o nosso mercado. Cosme, que mora no município de Tailândia, no sudeste do Estado e está em Belém, de passagem, aprova a ideia. O Pará tem que explorar bastante esse lado turístico, que eu acho que ainda falta muito. O Pará tem riquezas maravilhosas e tem uma cultura que é fenomenal, pouco divulgada. Então é necessário, digamos assim, vender isso, não apenas no próprio território brasileiro, como para o exterior, porque o Pará é de uma riqueza cultural belíssima e pouco conhecida. Então tem que se explorar melhor isso. As ações do projeto vão iniciar em sete municípios do Estado. Um deles é a capital. Os outros seis estão na região nordeste do Pará e na ilha do Marajó. A escolha desses locais se baseou na existência de produtos já consolidados, como pontos turísticos e infraestrutura. O lançamento oficial da ação, que será no próximo mês, prevê a realização de capacitações e treinamentos entre os empresários locais de cada município. Se a história é ame o seu Estado, conheça o seu Estado, essa é a proposta do Passaporte Pará. A intenção é divulgar os destinos, a partir dos roteiros que são comercializados pelos agentes de viagem. A Mostra Minha Mãe é um Luxo em Belém presta uma homenagem às mães. As peças estão em exposição até o dia 17 deste mês, no Espaço São José Liberto, em Belém. A entrada é franca. A coleção de joias é compostas por 21 peças criadas e confeccionadas por designers e empresas que atuam naquele espaço e procuram retratar a delicadeza e a beleza da maternidade. Amanhã, em sexta-feira, acontece em Belém a consulta pública da Carta da Amazônia. O documento será encaminhado para a Conferência Rio Mais 20, em junho, e apresenta os compromissos da sociedade amazônica com a preservação da floresta e do seu ecossistema. A repórter Carolina Guimarães tem mais detalhes. Marcos, a consulta pública, que será realizada nos dias 10 e 11 deste mês aqui em Belém, ajudará na formatação da Carta da Amazônia, que será apresentada na Rio Mais 20, em junho deste ano. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Kleber Ramos, que é coordenador de gestão compartilhada do programa Municípios Verdes. Kleber, no que consiste as consultas públicas? No que consistem? É um esforço de pactuação, de debate sobre os principais pontos que a Amazônia vai reivindicar perante a Conferência da Rio Mais 20. É um esforço que reúne os nove estados da Amazônia, que terão como essa carta, uma carta base para o debate da Amazônia. Essa carta está, como eu falei, nos nove estados sendo debatido e sendo levada à apreciação da sociedade. Agora, onde é que vão estar acontecendo os debates? E, nesse mês, quem é que pode participar? Bom, os debates serão amanhã, quinta e sexta-feira, no auditório da FEPA Urbano Franco, de nove da manhã às dezoito horas. Esse esforço também está acontecendo em Marabá, simultaneamente, também quinta e sexta-feira, na Câmara Municipal de Marabá. E nós já percorremos Santarém e Altamira nesta semana. A carta da Amazônia será fechada nos dias 30 e 31 de maio e 1 de junho. Quando é que ela vai ser apresentada? Quando é que ela vai ser debatida? A ideia da carta é que ela possa funcionar como um instrumento de debate dentro da Conferência da Rio Mais 20, numa discussão que vai estar acontecendo dentro do Parque dos Atletas, num espaço que vai congregar os nove estados da Amazônia. E a proposta desta carta revisada e ampliada funciona como uma proposição de principais demandas das políticas públicas para a Amazônia brasileira. Muito obrigada, Kleber, por suas informações. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Mais de 5 milhões de brasileiros foram imunizados nos primeiros quatro dias da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Isso equivale a 17% do público-alvo. Os dados mostram o balanço parcial do Ministério da Saúde, com os números apurados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde do país. A campanha começou no sábado, com foco nos idosos, a partir de 60 anos, trabalhadores de saúde, crianças de seis meses a dois anos e gestantes. A vacinação vai até o dia 25 de maio, em 65 mil postos de saúde. Até o momento, a maior cobertura vacinal é no grupo das crianças, com mais de um milhão de doses aplicadas. E você acompanha ainda nesta edição, o Ministério vai ampliar o investimento em transplantes de órgãos e de medula óssea. O Conselho Indigenista Missionário completa 40 anos. A dica de economia com Pedro Loureiro e lançamento de livro e DVD marcam o primeiro aniversário de Dom Theodoro Mendes em Belém. E falando novamente sobre saúde, o Ministério da Saúde vai ampliar. O Ministério da Saúde vai ampliar o investimento em transplantes de órgãos e de medula óssea em todo o Brasil. A estratégia é qualificar e ampliar o número de transplantes. Marcos, os hospitais receberão os recursos de acordo com os tipos de transplantes que são capazes de realizar. Aqueles hospitais que realizam apenas um tipo receberão 30% a mais do valor. Aqueles que realizam dois tipos de cirurgia receberão 40% a mais. Com três tipos, o valor sobe para 50%. E aqueles hospitais que realizam quatro tipos de transplantes, o valor repassado pode chegar em até 60%. O total da verba destinada para todo o Brasil é de 217 milhões de reais. A ideia do Ministério da Saúde é incentivar os hospitais a realizarem vários tipos de transplantes. Principalmente aqueles mais complexos, como os de pulmão, de fígado e de coração. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A partir deste mês, as mães adotivas de crianças e adolescentes com mais de um ano têm direito a receber salário maternidade de 120 dias. Antes, o benefício era concedido apenas a mães biológicas ou a quem adotasse crianças menores de um ano. A decisão de primeira instância da Justiça Federal de Santa Catarina foi expedida na semana passada e vale para todo o Brasil. O INSS ainda pode recorrer. A legislação trabalhista assegurava a licença maternidade de quatro meses às mães adotivas. No entanto, a Previdenciária garantia ao INSS o direito de conceder o benefício do salário durante apenas 90 dias para quem adotava uma criança de um a quatro anos e durante 30 dias para as mães de filhos adotivos com idade entre quatro e oito anos. Durante décadas, os povos indígenas se mobilizaram para a garantia de seus direitos específicos, como a saúde e o uso dos recursos naturais. Essas mobilizações tiveram mais força com a criação do Conselho Indigenista Missionário. Este ano, o CIMI completa 40 anos. O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, é um órgão vinculado à CNBB, possui 11 regionais no Brasil, no Pará Regional 2, com 36 missionários ligados à entidade com nove bispos com presença indígenas em suas arquidioceses. O CIMI foi criado em 1972, quando o Estado brasileiro assumia abertamente a integração dos povos indígenas à sociedade majoritária, como única perspectiva. O CIMI procurou favorecer a articulação entre aldeias e povos, promovendo as grandes assembleias indígenas, um trabalho que despertou interesse em muitas pessoas. Os missionários que estavam em área sabiam muito lidar com catequese, missas, sacramentos, mas não sabiam lidar com situações de conflitos de territórios, de racismo, de preconceito com os povos indígenas. Não sabiam lidar com isso. Então foi um apelo desses missionários para a CNBB, para que pudesse assessorar os missionários diante dessas situações. Então o CIMI surgiu com esse propósito, de ajudar os missionários. O Conselho Indigenista Missionário não nasceu por acaso ou por vontade de alguém em particular. O CIMI é resultado da caminhada da Igreja Católica no Brasil. A sede em Belém reflete principalmente o esforço do Padre Nelo, fundador do CIMI no Estado. São 40 anos de dedicação a uma comunidade que merece atenção especial, uma vez que nos traz a própria história de nosso país. Todo o trabalho do CIMI surgiu na defesa do território dos povos indígenas. Por quê? O território tem toda uma cosmologia, uma visão de mundo que gira o teológico, que gira a vida, a saúde, a vida, a educação, a vida econômica. Então a terra, ela emana disso. Então garantir as terras para os povos indígenas é garantir todo esse mundo que eles vivenciam. Então o maior projeto que o CIMI tem desenvolvido é a luta pela vida dos povos indígenas a partir dos seus territórios. Para fortalecer esse trabalho por todo o país, várias entidades ligadas à Igreja Católica contribuíram para a divulgação da campanha Povos Indígenas na Amazônia, Presente e Futuro da Humanidade. Nós indígenas, nós preservamos as nossas matas. Estão aí tudo bonitinho, mas os não indígenas entram como os fazendeiros, arrozeiros, estão destruindo a mata e isso prejudica a gente que mora nas bases, nas comunidades, os nossos parentes que estão lá ainda, né? Os clientes de planos de saúde também vão ter o cartão nacional de saúde utilizado para monitorar o histórico de quem passa pelo SUS. Com a inclusão do número na carteira do plano de saúde, o governo poderá cobrar com mais segurança as despesas com atendimentos de segurados de planos privados. Atualmente, cerca de 30 milhões de clientes de planos de saúde têm um número no SUS. As informações serão repassadas para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que montará um cronograma com as operadoras para a inclusão desse número na carteira de seu plano de saúde. A partir de junho, os planos serão obrigados a fornecer o número aos seus clientes. Nestes últimos dias, muitos poupadores ficaram sem dormir, preocupados com o que poderia acontecer com seus rendimentos na caderneta de poupança. O governo editou uma medida provisória que altera a forma de remuneração do dinheiro guardado em caderneta. Tradicionalmente, ela rende mensalmente 0,5% mais TR, que é a taxa referencial do Banco Central. As novas regras fazem uma redução no cálculo da rentabilidade e não é tão difícil de entender. A nova fórmula é feita da seguinte forma, 70% da taxa Selic mais TR. Simples. Mas este cálculo só vai incidir sobre depósitos feitos a partir do dia 4 deste mês. Todo o dinheiro que entrou na conta antes desta data fica com a regra antiga. Isso já é um alívio para muita gente. Outra característica é que existe um gatilho para a aplicação da nova rentabilidade. Ela só funcionará quando a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, estiver em 8,5% ou menos isso ao ano. Ou seja, se a taxa continuar nos 9% atuais ou baixar um pouquinho, a rentabilidade continuará a mesma. Esta mudança foi necessária para que houvesse margem para novas quedas das taxas de juros. Em finanças não existem milagres. Por isso, a medida me parece acertada. Até a semana que vem. A noite de ontem foi especial para a Arquidiocese de Belém. Uma missa solene comemorou um ano de episcopado do Bispo Auxiliar da Arquidiocese. Também houve o lançamento do livro e do DVD do Sermão das Sete Palavras, proferido por Dom Theodoro Mendes, na sexta-feira da Paixão deste ano. Uma celebração de agradecimento. A missa que marcou um ano do pastoreio do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém foi concelebrada pelo clero e por toda a comunidade. Dom Theodoro Mendes não escondeu a emoção. Ao lado de Dom Alberto Taveira e Dom Vicente Zico, agradeceu o carinho do povo paraense. Muitíssimo obrigado a todos vocês que eram principais da celebração jurídica, a que sejam acompanhados pela televisão da Arquidio, por sua instituição social. Após a missa solene na Basílica Santuário, Dom Theodoro Mendes recebeu os cumprimentos. É a segunda vez que eu tenho o prazer de participar de uma celebração com ele e ele é de uma doçura incomparável. É maravilhoso. Ele fala de Deus assim, com um amor. Então isso é divino, é maravilhoso. É uma coisa de Deus mesmo. A noite também foi de lançamento do livro e do DVD Sermão das Sete Palavras. O material reúne as reflexões das últimas palavras de Jesus Cristo no Calvário. Tema da pregação do Bispo Auxiliar, proferido na Semana Santa deste ano. Nossa Fundação Nazaré de Comunicação está entrando nessa linha editorial. Publicamos o Anuário da Arquidiocese, agora publicamos o livro com o Sermão das Sete Palavras, e daí para frente. Vamos daqui para frente publicar outros textos, outros livros, começando essa nova vertente de comunicação para a Fundação Nazaré de Comunicação. Esta é a primeira publicação de Dom Theodoro na Arquidiocese de Belém. O Bispo Auxiliar autografou os primeiros exemplares. Com este presente que nós estamos aqui recebendo, o DVD e o livro, isso será realmente extremamente útil para todos aqueles católicos, especialmente aqueles que praticam realmente, que estão trabalhando na igreja. Com certeza, nós que ouvimos o sermão, nós vamos daí extrair coisas realmente muito boas para a nossa vida particular, para as nossas comunidades. O Sermão das Sete Palavras é uma preciosidade, não é? Esse fruto da tradição religiosa da nossa igreja, que constitui para nós uma força de fé muito grande. Depois de uma noite festiva, só restaram os agradecimentos. Me sinto muito feliz, aproveito para agradecer, inclusive a vocês também da imprensa, e pela divulgação, enfim, dos acontecimentos. Desde que foi comunicado oficialmente a minha nomeação para ser Bispo Auxiliar de Belém, e vocês me acompanharam sempre, eu pude também perceber o interesse, a seriedade e a responsabilidade com que vocês procuraram transmitir. E essas notícias, ainda hoje, acompanham a gente, também o trabalho que a gente realiza aqui, com o apoio de muita gente, de vocês. Então, dou os meus parabéns a vocês. Que Deus os abençoe, sinceramente. Rezo por vocês, tenho um carinho muito grande por vocês, aliás, por todo o povo parêntese, maravilhoso, devo dizer. Você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quarta-feira e as matérias exibidas no Jornal de Hoje através do portal www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri